Agora eu quero ver qual vai ser a desculpa, porque o secretário de saúde do governo Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, disse que o Xing Ling 19 está sendo hiperdimensionado, né? Ou seja, está sendo supervalorizado, estão dando uma dimensão que é incompatível com a realidade, estão criando um alarde, uma dimensão tão grande que de acordo com o secretário de saúde do governo Witzel, a coisa não é bem assim. Agora, temos uma polêmica aqui, meu amigo, temos uma polêmica, tem música de polêmica aí? Bota uma música de polêmica aí, música de polêmica, música de polêmica, aumenta o som aí, música de polêmica, tem música de polêmica não? Temos uma polêmica nesta bagaça, por quê? Agora não é mais o Bolsonaro, agora não é mais a imprensa, agora não é mais o povo que está falando, agora não foi um blog de direita, não foi o Diego Ganolli. Aqui tem uma série completa em homenagem, espero que você entenda o que é uma ironia, ao governo do Rio de Janeiro, então, agora quem está falando é o secretário de saúde do Rio de Janeiro, do governo do Witzel. Agora, a gente sabe que depois da polêmica do Davi Weep lá em São Paulo, o Dória trocou lá o pessoal que estava à frente lá da saúde. É, meus amigos, por quê? Porque vazou, vazou o atestado do remédio que o Davi Weep tomou para ficar bom, do Xing Ling, né? E aí, como vazou e vazou com força, muito vazado para o Brasil todo, todo mundo ficou sabendo que o remédio, remédio que Bolsonaro recomendou desde o começo, com base em pesquisa científica, médicos, etc. O remédio que Bolsonaro indicava desde o começo foi o que curou o Davi Weep, que era o homem da saúde de João Dória em São Paulo, à frente da linha lá do combate do Xing Ling, 19 em São Paulo. Agora, você vai ficar impressionado com essa informação aqui sobre o governo Witzel. Mais um episódio da queda do governo Witzel, beleza? Eu sou o Diego Ganolli, você está no meu canal no YouTube, na minha página do Facebook, também me acompanha por áudio no podcast. No YouTube, verifica aí a sua inscrição nesse canal, isso é muito importante. Ativa o seu sininho, já coloca aí para todas as notificações, isso é muito importante, olha aí. Chegamos, hein? Chegou o som agora? Deixe o seu like, o seu comentário, ativa o seu sininho, coloca aí todas as notificações, isso é muito importante. Tanto no YouTube como no Facebook, agora nós temos aí as opções de você ajudar o canal nos QR Codes, que são aqueles códigos semelhantes ao da live dos artistas, você dá uma olhadinha tanto no YouTube como no Facebook. Se você quiser apoiar o nosso trabalho, dar uma ajuda, fala assim, Diego, manda uma mensagem aqui no Facebook, dizendo Diego, quero apoiar o seu trabalho, como é que eu faço para ajudar? 24 horas por dia, independente de feriado, final de semana, madrugada ou fuso horário, qualquer país, 24 horas por dia, estamos aqui respondendo a mensagem da página Diego Ganolli, beleza? Muito obrigado pelo teu apoio, todos os links estão na descrição. O Instagram é Diego Ganolli, tem muita coisa legal que vem para esse Instagram e não passa por nenhum outro lugar. O link aqui no meu perfil do Instagram é o Destaque, que te convida para uma nova rede social, rede social que te paga, paga em dólar, paga em euro. Quer saber mais? Instala esse aplicativo no teu celular, vem no meu perfil aqui desse novo aplicativo, vai na pasta vídeos, aqui dentro eu coloquei um vídeo que te ensina passo a passo como que esse aplicativo funciona para você ganhar também. O meu Twitter é Diego Ganolli, segue lá porque é por aqui que a gente faz pressão nessa politicaiada, nessa deputaiada, vamos lá falar sobre a notícia que a casa está caindo para o lado do vídeo, vamos lá, vamos lá. Muito bem, meus amigos, hoje o negócio está louco, hein? Olha, que dias complicados, e a fonte é o Conexão Política? Vamos lá, vamos lá falar sobre essa doideira aí. A fonte é o Conexão Política, secretário de saúde do governo Witzel, diz que o Xingling, até estourou o som ali, Xingling19 está superdimensionado, está sendo superdimensionado. Por aí você já vê, é você que me acompanha no YouTube, muito obrigado quem está apoiando, interagindo, ajudando aí o canal no cifrão, no bate-papo, muito obrigado. Sejam bem-vindos novos membros. Saiu o conteúdo exclusivo para membros de novo. Tá que tá danado, hein? Ai que esse canal aqui está muito bom, vamos lá. Vou tomar uma água ungida, hoje eu estou feliz, eu acho que eu estou tomando uns remédios muito doidos. Estou tomando aqui a minha água ungida, enquanto eu deixo o meu comentário. Quer dizer, enquanto eu tomo a minha água ungida, deixe o seu comentário, a cidade, o país de onde você acompanha. Aproveita aí para você interagir, apoiar o canal, todos os links estão na descrição. Muito importante o seu apoio, tá bom? Para esse canal continuar aberto. Enquanto eu tomo a minha água ungida na minha garrafa transparente e invisível, né? Invisível, essa aqui é invisível. Só quem está comigo no vídeo vai saber, essa daqui é invisível. Você interage aí, por favor. Muito obrigado, enquanto você vai interagindo, eu tomo a minha água aqui, vamos lá. Oi, Glória! Muito bom, coisa boa, hein? Muito obrigado, vamos lá, vamos lá. Fonte ou Conexão Política, vamos falar de notícias, eu estou de bem com a vida. Se você não está, não posso fazer nada, eu estou. Vai sair daqui de bem com a vida também, olha só. Conexão Política, Conexão Política. Secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Fernando Ferri. Parece que o Fernando Ferri ferrou o Witzel, né? Agora eu entendi por que o nome do cara é Fernando Ferri. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Fernando Ferri ferrou o ferrado Witzel. Fernando Ferri, secretário de Saúde do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, dia 5, disse que a instituição, a situação do Xingling 19, você sabe que a gente está trocando o nome de tudo aqui no canal, porque não pode falar, mas não pode falar mais nada nessa bagaça. Então, nós estamos trocando mesmo, o nome de tudo aí é Dipoprócito mesmo. O Xingling 19 está sendo hiperdimensionada, a situação aí do Xingling. Está sendo hiperdimensionada. Bom, por aí você já tira que... Ah, onde a fumaça há fogo, meu amigo? Onde a fumaça há fogo? Ele minimizou os indicadores da... Até essa palavra é ruim de falar, né? Ele minimizou os indicadores do pandebu no estado. Pandebu do Xingling. Se você não acompanha aqui o canal, você está boiando. Por isso, você tem que se inscrever. Ativa o teu sininho agora aí, por favor. Clica no sininho, põe todas as notificações e verifica a sua inscrição. Então, esse canal, assim para quem me acompanha também no Facebook, aqui na minha página Diego Ganolli, quem me acompanha áudio no podcast, esse trabalho precisa ser acompanhado como uma série, como episódios. Você tem que acompanhar os episódios anteriores para entender o que virá. Até porque nós estamos falando do episódio da vida real, da tua vida, do teu país, da tua comida que você come na mesa, o trabalho que você tem ou já perdeu, né? Ou igual a minha esposa, por causa dessa porcaria toda do pandebu do Xingling. Bom, vamos lá. Ou seja, ele minimizou os indicadores do pandebu, abre aspas aí, tá? O pandebu no estado que está atrás apenas de São Paulo. O Rio ultrapassou a marca de 6 mil óbitos, teoricamente, supostamente. Tem dados aí, são dados, né? A única coisa que você tem certeza, que você não pode confiar no Brasil, são dados. Todos os dados são errados, não adianta. Não tem, mas o raio que o parta, não tem. Não tem. Não dá para monitorar, caçamba. São 210 milhões de pessoas. Como é que tu vai saber, como caramba? Como que tu vai saber quem está doente, quem está saudável? Agora entrou na casa de todo mundo. Chegou nos morros, nas favelas, na casa do caramba, invadiu a casa. Entrou na casa de todo mundo e viu quem está curado, quem está bom, quem está doente. Todos os condomínios de luxo, entrou na casa de todo mundo um por um. Aqueles 54 com suíte, com banheira de hidromassagem, com água quente, com a torneira que eu não sei nem abrir. Entrou na casa de todo mundo. É, hoje eu estou que estou, já falei. Não dá para confiar em nada. Bom, o que estava acontecendo na Europa, abre aspas, o que estava acontecendo na Europa, fez com que nós tivéssemos muito medo. Foi hiperdimensionado. Não, mas vamos com calma aí, velho. Essas são as palavras do cara. Eu vou ter que dar paulada até no discurso dele aqui, ó. O que estava acontecendo, abre aspas, quem está falando é o secretário, o ferre que ferrou o Witzel. O que estava acontecendo na Europa, fez com que nós tivéssemos muito medo. Foi hiperdimensionado. Não só nos hospitais de campanha, mas nos regulares. Todo mundo ficou preocupado. Fecha aspas aí. Disse o secretário em entrevista à CNN Brasil. Já faço logo uma observação. Primeiro, não é o que estava acontecendo na Europa. É o que disseram que estava acontecendo na Europa. É diferente. Se você não sabe, eu mandei um e-mail para o primeiro ministro de Portugal, Antônio Costa, pedindo, pedindo, que a imprensa se retrate, porque estavam vinculando lá em Portugal, que o Brasil passava por um caos do Deus nos acuda. Bolsonaro não faz nada, todo mundo vai morrer. Ai, todo mundo está... Ai, meu Deus, é o fim do mundo. Eu juntei... Eu juntei... Eu tenho aqui, tá? Eu juntei e tenho aqui. Eu juntei todas as medidas adotadas pelo Brasil em uma semana. Pelo governo... Brasil não. Pelo governo federal. Jair Bolsonaro. Eu tenho uma pasta entupida. Deve ter dado ali 30 postagens. 30 mais ou menos, talvez. Por aí. Muita coisa, muita coisa. Cada postagem com uma lista, cada postagem com tópicos e mais tópicos, são ações que acho que não tem precedente na história do Brasil. Do tanto que trabalha o governo federal, mesmo no meio dessa zona toda. Eu te faço uma pergunta. Você está vendo a imprensa mentir e não fala nada? Não faz nada? Olha, pelo amor de Deus. A minha página no Facebook, para você que me acompanha aí, é uma página que está em ascensão. Ela está começando. Nasceu agora, está engatinhando, está crescendo. Nós estamos batendo 1,9 milhão de entrega de conteúdo em 20 e poucos dias. 1,9 milhão numa página pequena. Esse canal aqui está 6, 7 vezes mais, 6, 7 vezes maior que a página do Facebook. Nós não podemos ficar parados, calados, sentados no sofá sem fazer nada. Eu soltei um vídeo hoje e tenho soltado direto aí no clube de membros, ou foi ontem, explicando a importância que você tem. Sabe quem sou eu? Nada. Ninguém. Sabe quem somos nós todos juntos? Nós somos tudo. Nós somos aqueles que em clamor e orações movem o braço e a mão de Deus. em favor da nação, em favor do mundo, em favor da tua família, de uma causa, quando nós nos unimos. Se tem um lugar que eu aprendi que Deus habita, é na união. União harmônica, com concordância. Povo num objetivo, todos na fé, ligados em um mesmo propósito. É o que tange, é o que faz com que funcione o governo Bolsonaro. Tá achando que eu tô firme aqui na minha fé? Porque você nunca me viu pregar, nunca me viu falar da palavra de Deus. Eu gosto demais, tá? Eu acho uma sacanagem o que as igrejas de hoje fazem com a palavra de Deus. Uma distorção. Aliás, o que eles fazem de Deus, de Cristo, se comércio asqueroso da fé, não vou entrar por esse caminho aí. Vamos continuar cuidando do nosso dinheiro aqui, que estão roubando e estão fazendo uma zona. Vamos lá. Eu mandei um e-mail pro cara, pô! Pro primeiro-ministro lá de Portugal, ele não me respondeu. Mas eu marquei ele. Postei, marquei, postei, marquei, postei, marquei. Trinta vezes. Não tem como falar que não viu. Tá aí! Hoje eu tô falando que eu não tô normal, hein? Tá, tô tomando meu remedinho aí. Acho que eu tomei o remédio errado. Bom, o que estava acontecendo na Europa, uma caracas. O que estavam dizendo que estava acontecendo na Europa, tá bom? Porque o povo foi tudo pra praia, milhares de pessoas, depois a polícia apertou todo mundo pra ficar em casa. Quando liberou, foi todo mundo pra praia de novo e eu não conheço um também que apareceu com esse negócio. Agora, pessoas de muita idade, com comorbidade, 10 doenças cruzadas, hipertensão, diabetes, não sei o que, aquela coisa toda. Uma pancada de coisa. Às vezes um resfriado é suficiente pra colocar a vida da pessoa em risco. Mas não vamos ser hipócrita também, porra. Um resfriado é suficiente. Entendeu? Uma pneumonia. É suficiente. Pesquisa no Google quantas pessoas morrem por pneumonia por ano. Quantas pessoas morrem por resfriado por ano. Não, você vai botar na sua cara essa pesquisa e vai falar, eu sou um idiota mesmo. Me enganaram, mas fui enganado. Me fizeram de idiota e eu gostei. Eu aceitei, porque eu aceitei mesmo. Caraca, é por isso que o presidente fala que morrer é normal. Toda hora morre, morre e vai continuar morrendo. Quando a gente nasce, é a única certeza que a gente tem que vai morrer. E é normal. E de gripe, de resfriado, de tosse, de acidente de trânsito. A quantidade de crianças que morrem por ano de fome. Se eu não me engano, é papo de 7 mil. 7 mil crianças. Ninguém nunca parou o mundo por causa disso. Um amigo meu falou no começo da história da China, lá de Wuhan. Que por ano, de frio. Sabe o que é frio? Quando está gelado, você sente frio? De frio. Morre o dobro de pessoas por ano. Vamos manter o foco aqui para a gente bater um papo relacionado aqui ao tema. O secretário disse em entrevista à CNN, que é outra que não presta. Break news era para trocar por fake news, tá bom? Vamos lá. O secretário afirmou que a situação do Rio de Janeiro poderia ser muito pior. A situação do Rio de Janeiro poderia ser muito pior? Acho que não, né? Um governo desse, não sei se tinha como ser pior. Está sendo uma surpresa aqui no Rio de Janeiro, num estado de 16 milhões de pessoas, a gente só ter 6 mil óbitos, completou ele. Bom, até onde eu sei, está sumindo é gente, está sumindo é corpo. Estão fazendo um caramba nesse negócio, tá? Estão metendo xinguiling aí para torto e à esquerda, para tudo quanto é gente que falece, etc. Os caras metem lá na planilha, ah, xinguiling, pô, marca X, é múltipla escolha. Pega a caneta e pô. O que aconteceu? Estava um borracheiro, estava trocando pneu, estourou, o cara bateu no pescoço, na cara dele e morreu. Ah é? Bota na ficha aí. Xingling. O que aconteceu? Ah, minha irmã estava com um problema aqui, não sei o que, e acabou que foi a óbito. Põe xinguiling também na ficha dela. Eu acho que já vazou, foi em matéria, gente falando, enfermeiro, médico. Estão obrigados a colocar o caceromba do xinguiling no negócio. Senão o que acontece? Tem que inflar, tem que inchar o número do xinguiling, senão não tem dinheiro. O que que pressiona o governo federal? É o número. Ó, tá, seis mil, dez mil aqui, ó, ó, socorro, emergência, olha aqui a quantidade de vida. São Paulo, Rio de Janeiro. Aí vai pra imprensa e pau, nove mil, vinte mil, cem mil. Já foram por causa desse xinguiling. Bolsonaro tá tentando contra a vida do povo. Ó, cara, eu vou te falar uma coisa, ou eu tô... Eu não sei nem o que que eu falo aqui, porque o povo tá sendo enganado... Sendo conivente com as mentiras da imprensa. Não, é melhor ficar em casa mesmo, né? Vai saber, vou ficar em casa mesmo. Eu pergunto isso aqui todo dia, já até parei porque cansou de perguntar. Eu pergunto. Tem alguém que pegou esse negócio dentro da tua casa? Me manda um e-mail, diegoganoli, arroba de e-mail, mas manda com prova. Não quero um pedaço de papel assinado, que eu pego a porcaria do pedaço de papel aqui, assino um monte de coisa e boto também no meu digito aqui. Boto um quadradinho, C-O-V-I-D, tá? D-Z-9-I-O. E boto um negócio, pan. E dou um pra cada um aqui dentro. Ah, mas é com timbro, eu faço também timbrado, boto um carimbo e pronto, e assino. Qualquer um pode fazer isso. Agora, passei meses aqui pedindo. Me mandem um e-mail com prova, com imagem, com foto, com vídeo. Se eu puder, eu quero ver os alvéolos do pulmão ali, eu quero ver os bronquilos. É bronquilos que fala? Os bronquios e bronquilos, é? Bronquios. Não conheço, não conheço, alguém que tenha pego esse negócio. Agora, eu não vou negar que existe, pode ser que seja, mas pelo que eu entendo, do que eu estou vendo, das pesquisas que eu leio, aqui nesse canal já passou matéria sobre a pesquisa divulgada pela Universidade Hebraica de Jerusalém, que sempre tem um perturbado que não faz parte dessa família maravilhosa e saudável que nós somos, tem um perturbado que o demônio venta, aí o cara passa por aqui e vem falar groselha. Tem conteúdo aqui nesse canal, tem conteúdo, tá bom? Você está falando aqui com jornalista, tem conteúdo. Pesquisas que passaram por esse canal, pesquisas internacional, CERMO, a Universidade Hebraica de Jerusalém, e só numa citação que eu estou fazendo aqui, já tem aí, 150 países envolvidos, uma pesquisa com 6.227 médicos de mais de 30 países que participaram de uma pesquisa específica. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Existe? Existe. Qual a quantidade de vírus você acha que tem no mundo? Milhões. Vai catalogar, vai ver quantos são. Milhões. Só de variação de gripe dá uma cacetada, que eu nem sei dizer quantas. São muitas. Cada hora aparece um negócio novo. O vírus não existe um só. Ele está aqui, passa para o animal que vai para o ser humano, o ser humano vai modificando num, modificando o outro, sofre alteração e por aí vai. E vai mudando e cada hora aparece uma versão nova. Vamos entrar nesse detalhe não? Olha só. Pessoas morrem de frio, pessoas morrem de fome, pessoas morrem de todo tipo, sorte, de mazelas, de doenças, de enfermidades. Quantas pessoas morrem de infarto, de AVC, de câncer, problema cardíaco. Quantas pessoas morrem por hipertensão, gripe, frio, fome. Ninguém nunca parou o mundo. Nunca parou o mundo. Por um dia. Vamos parar o mundo inteiro. Fecha as fábricas e fecha o comércio. Vamos parar todo mundo. Um dia. Vamos fazer um protesto aqui. Fúnebre. Silêncio. Um dia o planeta inteiro vai parar. O comércio, a indústria, a economia. Tudo. Ninguém vai trabalhar. Todo mundo fica em casa um dia por essas outras vidas. Ou essas outras vidas não importam? É a pergunta que eu faço. Agora, hiperdimensionar problemas ao redor do mundo que não existem. A pessoa está vendo chifre e cabeça de viado que fala? Cabelo e ovo? Está procurando coisa onde não existe, cara. Super dimensionando. Para quê? Para superfaturar. Para superfaturar insumo, produto, respirador. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Se você não acompanha esse canal por episódio, você está perdido. Até dos países vizinhos, nós já abordamos aqui secretário. Ministro de Saúde. Um homem que fala pela saúde no país inteiro sendo preso. Ah, meu irmão. Eu sou o Diego Ganolli. Você está no meu canal no YouTube, na minha página do Facebook. Me acompanha por áudio no podcast. No YouTube, verifica sua inscrição nesse canal. É muito importante. Agora! Aí! Isso! No sininho. Aperta aí, senão depois você esquece. Bota todas as notificações. Isso é muito importante, tá bom? Tanto no YouTube como no Facebook. Deixe o seu like, o seu comentário. Apoia esse trabalho para que ele continue. Que eu já até fui ver a minha caixa de isopor que eu vou vender a picolé na praia. Está aqui o PicPay para você que quer ajudar o canal. Nubank. O apoia-se. Aí, ó. Agora está aí na descrição também. Abre a descrição aí. Tem todos os links. Diego, quero ajudar, mas não entendo nada. Vem no Facebook e manda uma mensagem aqui, ó. Na página. Diego Ganolli. Manda uma mensagem. Diego, não sei nada de mensagem. Facebook, sei nada. Me manda um e-mail. DiegoGanolli.com Ajudar você vai ter como. De qualquer país do mundo. Nessa mensagem do Facebook aqui nós estamos respondendo 24 horas por dia. Independente de madrugada, feriado, final de semana, fuso horário. É 24 horas por dia aqui no Japão, na Europa, em qualquer lugar. Mandou a mensagem, nós estamos ali respondendo. Beleza? Muito obrigado aqui também o meu Instagram. É Diego Ganolli. Segue, curte, compartilha. Diego Ganolli. Está destaque para o meu link que está no perfil aqui. Que te convida para uma nova rede social. Isso é muito importante. Essa nova rede social te paga. Paga em dólar. Paga em euro. Está aí. Pega lá. Quer aprender mais? Já pega logo o meu link aí. Já vai. Instalando. Quando você cair no meu perfil. Tem uma pasta chamada vídeos. Onde eu coloquei um tutorial que te ensina passo a passo como que essa rede social funciona. O meu Twitter é Diego Ganolli. Muito importante você seguir. Porque é por aqui que nós fazemos pressão nesta politicalhada e nesta deputalhada. Agora, preste muita atenção no que eu vou te falar agora aqui. Muito obrigado, meus amigos. Tudo bem? No YouTube, no Facebook, no podcast. Assina, curte, compartilha. Ative o seu sininho para todas as notificações. Tanto faz se você me acompanha no YouTube, no Facebook ou no podcast. Você pode acompanhar os conteúdos desse canal com fone de ouvido como esse. Totalmente sem fio. Bluetooth 5.0. 10 horas de autonomia de bateria. Vai com essa caixinha. Que além de ser bonita e robusta. Protege muito bem. É também um power bank. Ela recarrega o seu fone de ouvido. Dá 4 recargas. Você vai colocar ele aqui dentro. E ela dá 4 recargas completas no seu fone. Fone de 10 horas passa para 50 horas totalmente sem fio. Totalmente sem cabo. Sem se preocupar com tomada. Sem se preocupar com nada. É só usar. Bota no ouvido. Usa. Acabou. Quando você abrir essa caixinha, você vai configurar o seu fone de ouvido com o seu aparelho. Pode ser um celular, um tablet, um iPad, uma televisão. Eu agora estou usando por um notebook. Depois que você configurar a primeira vez, já vai estar reconhecido. Chama pareado. Depois da primeira vez, quando você abrir a caixinha, já conecta automático. 5.0. A velocidade é assim. Pô, abriu, conectou. Abriu, conectou. Depois que você coloca o fone aqui dentro e fecha a tampinha, ele desconecta e começa a recarregar o seu fone de ouvido. Tudo isso sem você apertar nada. Sem você apertar nada. Ele atende ligação, desliga a ligação, tem vários microfones com cancelamento de ruído. Tem quatro alto-falantes que dão ali um destaque exclusivo para graves, médios e agudos. Então ele tem um som muito encorpado, mas é bem equilibrado. Um som gostoso de ouvir. Falar em gostoso, ele é muito agradável de usar. Você não sente que está usando. A ergonomia do negócio é incrível. Ele atende ligação, desliga a ligação, aumenta o volume, abaixa o volume, passa para a música seguinte, volta para a música anterior, para o episódio. Só se for a música Amigo Namorado. Bota no YouTube ou no Spotify. Amigo Namorado. Diego Ganolli. Vai ter uma foto lá minha. Você escuta essa música e depois deixa o comentário aqui. Passa, dá play, dá pause, volta, avança, aumenta o volume, abaixa. Tem microfone. Vários são microfones com cancelamento de ruído. Tudo isso, além de tudo, ele ainda é a prova d'água. É IPX6, tá bom? Resistente a água e IPX6. Você não vai tomar banho nem mergulhar e falar que eu mandei. Mas é para fazer atividade, para academia, pedalada, para correr, para caminhar, na ida, na volta. Ele é um excelente aparelho. A qualidade é isso daí mesmo. Eu comprei para mim. Eu comprei o meu. Paguei, fui lá e comprei. Tá bom? Eu comprei para mim. Estou te recomendando porque é bom. Agora, é muito importante a gente falar uma coisa. Não sou eu, viu meu não? Não sou eu quem está te vendendo. Não tenho loja, não tenho estoque, não faço entrega, não tenho nada a ver com isso. Não sou eu quem está te vendendo. Eu sou apenas o canal que conseguiu um cupom exclusivo de desconto para você. Tem música de cupom de desconto aí, meu Deus? Cupom exclusivo. Cupom exclusivo de desconto para você que está na descrição desse vídeo, tanto no YouTube como no Facebook, no primeiro comentário fixado. Corre! Porque a promoção é por tempo limitado. Enquanto estiver liberado lá, o link está funcionando aqui. Daqui a 5 minutos, eu não sei se esse link vai estar disponível ainda. Então corre, pega o teu compra, depois volta aqui e conta a tua experiência. Tá bom? Comprei para mim. Vou fazer uma viagem longa. Estou usando esse fone. Foi tão bom que eu gostei. Estou te recomendando. Tudo o que eu conquistei, inclusive, tá? Tanto nesse canal. Eu tenho um canal só de tecnologia. Chama Ganolli Tech. Tudo o que eu conquistei com esse canal e também com outro canal chamado Ganolli Tech está na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado. Para você ter acesso a cupom, desconto, etc. Cara, são tantas coisas. Se eu fosse você, dava uma olhadinha aí. As coisas que eu conquisto nos outros canais, eu deixo caladinho aí na descrição. Quem está acompanhando aí, abre. Bota lá em ver mais, mostrar mais na descrição do vídeo. Tem acesso a tudo isso, faz tempo. Acho que só você que não sabia. Beleza? Muito obrigado, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço.